Alexandre XRE300 Olha o desnível aqui, caramba Finalizando o passeio aqui de final de semana Vamos buscar a moto ali, a TAIG 900 Do amigo Flávio Vamos nos separar aqui, ele vai pra casa dele E vou pra minha Show A moto é linda, viu? Parabéns, Flávio Eu gosto de passear com o Flávio, porque o Flávio é aquele cara do bem O cara sem maldade, sem malícia O cara é gente boa Quando eu digo sem malícia, não estou dizendo que ele é inocente Não, estou dizendo, cabra de respeito, cabra de gente boa mesmo Vale a pena passear com o pessoal assim Com o Flávio, com o Pedro, com o Luiz, com o Queiroz Com o Clebson Gente de primeira Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não só ia dar eu não... aqui salve pro André Explore salve pro André Explore R101 no estado de Pernambuco no sentido sul nós estamos na região norte mas a rodovia está no sentido sul eita, duas horas nem almocei ainda mas eu fiz um lanchinho não vai ver o trânsito não vai ver o trânsito mas eu fiz um lanchinho não vai ver o trânsito eita, uma hora é um lanchinho é um lanchinho mas eu fiz um lanchinho eita, se o som lanchinho eita, se o som lanchinho não vai ver? Vamos lá. Vamos lá. O solzinho tá castigando, viu? Eita, que a sucata. Caminhãozinho, suspensão A. Caminhãozinho o quê? Uma carreta. É bom sempre ligar uma seta com antecedência. Eita, que a sucata. Olha o triciclo. Eita, que a sucata. Eita, que a sucata. Vamos lá. 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 Mas eu não gosto de ficar parado. Atrás de picape Aí é demais também E aí Queiroz, cadê tu que não bota mais vídeo no teu canal? Vamos lá Vou fechar esse vídeo aqui, agradeço a sua participação no canal E até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua participação Fui